O que é que está acontecendo? E agora, onde é que eu estou? O que é que está acontecendo? Onde você estava quando eu precisei de você? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui, Kidman? Baker morreu. Tem um assassino à solta por aqui, fazendo coisas que são... É como Beacon, tudo de novo. Em que merda você me meteu? Eu não sei. Estamos sem saber. Baker era o líder da equipe. Se ele morreu, não é um bom sinal pro resto deles. Continue investigando. Quanto mais informações coletar, mais vou poder te ajudar. É... Claro. ... ... ... Pobre coitado. Deixado aqui pra apodrecer. Não se preocupe, Sebastian. É só uma cidadezinha pacata. É. Pacata demais. Precisa comer. Pele, osso, coma. Precisa comer. Ei! Não tem como ela não ter me ouvido. Melhor verificar. Oi. Precisa comer. Vai. Come. Pele, osso, coma. Precisa comer. Limpe o prato. Precisa comer. Pele, osso. Eu disse coma! Pronto. Não chore. Eu tô fazendo o que melhor pra você. Mas o que é isso? Merda! Porra. Eu vou te arras. o que é que aqui é realmente como bico as pessoas daqui estão se transformando em criaturas eu sei lá mas quer dizer que ali está em perigo e não simplesmente perdida qual é que deixa comigo eu vou encontrá-la e e e e e e Tchau. 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 O que é agora? O Neo! Anda! Tchau. Membros da Mobius. Então alguns ainda estão vivos. Droga. Essas coisas estão por todo lugar. Quero entrar lá e dar uma dura no cara em troca de informações. Tchau. 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 mandado aqui por eles. Você viu aquelas coisas lá fora? O que podem fazer aqui? É, eu vi. Pra sua sorte, seu parceiro estava disposto a se sacrificar pra você poder fugir. Ele não era o meu parceiro. Era só um membro da equipe de segurança da Union e proteger o trabalho dele. E o meu trabalho é resolver um problema de rápido. Morrer o que tem que estar além do meu salário. Não sou um soldado, sou um tom técnico. Eu sei. Para! Eu atiro! Um soldado tem me atirado na lava de segurança. Eu já te disse, estamos no mesmo lado. Vamos começar de novo. Só sepacha castelhanos. Sou o agrúnio. Líria. Então você não sabe dar uma moda, este é o que vai dar pra cá. Por que que? Eu, eu, por minha... Tô tentando restaurar o meu núcleo. Como você, você? É? Boa sorte com isso. Pra não te esqueça, vou ficar aqui a extração. Não, não podem entrar em você. Não, não, antes de acharmos a minha vida. Quem tem ele? Olha só, olha só. Todo mundo na presa o meu lugar e eu não tenho luz e a ser analisado. Você pode me ajudar? Você também tem de me tirar a área fora, você pode me tirar o cavalo da chuva. Isso, isso é um fio, então eu vou ficar em segurança, sacou? Mas tem uma pista sobre o núcleo. Detentei em sinais de proximidade a de tiros na frequência do núcleo. Tentando as nossas lealdas, vamos avançar a cara. Aqui, escuta isso. Isso é isso. Parece uma menina. Não é, não é, não é, é isso. 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 Isso, isso era ela? Um núcleo? Acho que sim. Mas tenho capturado tudo que é disto, mas não estranho no meu comunicador desde que chegamos. Teremos certeza que você vai ser a salgada das pessoas hoje. Como eu faço isso? Seu comunicador ainda pode, calcá-lo. Quando a gente estiver lá fora, verifica-se, você vai ver. Vai acabar com outros sinais quando eu estiver lá fora. Eu tiraria pedaço das estrelas para descobrir o que... Sem chance, o núcleo primeiro. É o único jeito da gente sair daqui. Como quiser. Vamos variar os comunicadores. Assim posso te avisar se achar alguma coisa. Tá, tá. Ok. Acho que eu tenho problema. Tinha cinco membros na sua equipe? Uma equipe de segurança já estava aqui dentro para nos ajudar. Mas sim, tem cinco membros na equipe de busca. E, espera. Você disse que tinha? Encontrei o Kaker. Ele morreu. Não me admiro. Ele focou em um sinal poderoso e foi investigar.